No próximo fim de semana, a cidade do Rio de Janeiro terá uma série de eventos, Ana. Entre eles, a final da Copa Libertadores de Futebol e ainda as provas do Enem. Por isso, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança vão apoiar o Estado no policiamento ostensivo. É durante coletiva de imprensa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre o apoio do governo federal no combate ao crime organizado e prometeu fechar os canais de financiamento do narcotráfico. Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino detalhou algumas ações do Ministério para ajudar o Rio de Janeiro a conter o avanço do crime organizado. Entre elas, está o lançamento de um comitê de inteligência financeira e recuperação de ativos, numa parceria entre governo federal e estadual. A ideia da cooperação técnica é acabar com os diferentes canais de financiamento do narcotráfico e das milícias. Há fontes de financiamento institucionalizadas, envolvendo transporte clandestino, exploração ilegal de solo urbano, distribuição ilegal de gás, portos de gasolina que servem de lavagem de dinheiro para quadrilhas, provedores de internet ilegais e assim sucessivamente. Esta é a razão da constituição desse comitê bipartite, que será institucionalizado na próxima semana com essa visita minha, provavelmente no dia 8 de novembro, próxima quarta-feira, para a assinatura desse acordo. Dino afirmou que não haverá intervenção federal, mas que ministérios da Justiça e da Defesa buscam juntos um modelo de ação para cooperar com a segurança no Estado. Flávio Dino detalhou ainda algumas ações do Ministério, programadas para o próximo fim de semana, quando uma série de eventos deve movimentar a cidade. Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança vão ajudar no policiamento ostensivo. O secretário Ricardo Capelli irá na quinta-feira para o Rio de Janeiro e vai ficar até segunda acompanhando pessoalmente esse trabalho cooperado com o Rio de Janeiro para nós podermos, no limite do nosso efetivo, apoiar o governo do Rio. Serão operações conjuntas, basicamente, no entorno dos locais de maior concentração, no estádio e outros locais, além do acompanhamento em estradas federais.